Vamos começar a discutir aí o movimento de projetos. Hoje a gente vai ver isso, é o movimento dos três dimensões. Vou começar com o projeto. Na próxima hora, vamos dar uma olhada em velocidade reativa e movimento circular. Vamos iniciar com uma história de como é que eu escrevo vetor velocidade, vetor aceleração, certo? Para uma dimensão, a gente vai deixar colar para colocar aí mais de uma e a maneira de escrever isso aí é uma comparsa de um termo. Só para lembrar a vocês. Uma dimensão, não é? Então, velocidade, como é que era a velocidade? V, delta X e delta T, né? Isso aqui, ó, é vermelho, né? Velocidade média, tá? Delta X e delta T, se você fizer essa aceleração... Delta V e delta T, né? Então, se você tiver um movimento geral, você pode, por exemplo, andar nessa direção, no movimento angular e pra cima, né? De cima, pra baixo, de baixo, pra cima, tá ok? Então, são três, tá? Então, se isso são três, a gente vai dar uma maneira de descrever o movimento geral que nesse caso aí tem dimensões. Então, vamos começar aqui em ponto, especificando a posição em ponto, certo? Então, se eu tenho um ponto qualquer... E... O que é que eu posso fazer, né? Pra chegar lá em P, eu posso dizer que eu vou andar aqui ao longo do eixo X. Então, você tem... X, Y e Z, certo? Então, com o X, tá? Um deslocamento com o X e eu vou descrever como sendo o valor, né? O tanto que eu ando no X e o valor voluntário da direção X, tá? Então, você tem um vetor. Qual é o módulo dele? O quanto ele é o X, tá certo? E a direção é o Y, né? Que é a direção do X crescendo. Aí, você pode andar também na direção Y, né? Pra quebra do lado. Então, eu posso andar aqui, ó. No Y, eu tenho outro vetor que é o Y, certo? E se for... Agora, eu subo aqui, ó. Eu subo aqui, ó. Eu tenho Z e K, né? I, J, K, são os vetores voluntários desse... Pra esse sistema de coordenado, tá? Bom... Aí... Aí, você vai da origem até o ponto, né? P, certo? E eu vou chamar esse vetor aqui de L, certo? Então, se eu olhar, eu tenho uma soma, né? Eu tenho um vetor em seguida do outro e liguei o início ao fim do vetor. Então, o L, ele é XI, mais Y, mais Y, mais Y. Esse é o vetor E, certo? Essa é a definição de som. Isso é pra gente, né? O que a gente usou. Então, veja só. Além do mais... Cada... Por isso, cada coordenada de X, Y e Z, né? Se um objeto tá se movendo, certo? Esses são os funções do tempo. Então, o X é X de T e assim por diante. O Y também, o Z também. Então, o caso mais geral, você coloca esse momento. Se você tiver Y e Z fixos, só quem muda é o X, isso é um movimento de admissão. Tá bom? Se não, mais geral, é todo mundo se mexendo, tá? Além do mais, por exemplo. Então, eu tenho aqui. Num determinado tempo, imagina que T é igual a T1. Aí, o que é que eu vou ter? Eu vou ter X em T1, certo? O que é que eu vou fazer? A gente vai colocar uma anotação índice, pra ter diminuído aqui. A anotação. Quando eu escrever, tudo fica como pesado. Então, a anotação vai ser o seguinte. Se eu tiver o X num tempo T1, eu vou escrever isso aqui em X1, tá? Se for X num tempo T2, eu escrevo T2 e assim por diante, tá bom? Então, eu escrevo isso pra X, pra isso, certo? E, nesse caso, se for o tempo T1, eu vou dizer que R é I1, porque dó de R é função do tempo, né? Então, eu queria colocar R parênteses T, entendeu? Pra evitar essa história, a gente faz assim. E só lembrando aqui, né? Que, no caso, quem é delta X? Delta X é, depois daquilo de anos, né? Delta X é X2 menos X, certo? Só pra gente lembrar isso aí. Tá claro? Isso seria o mesmo que X, aí bota entre parênteses, aí faz T2 menos T1, né? Não. Porque seria diferente? Porque seria uma função, nesse caso aí, por exemplo, se você fizer isso, né? Repare. Se eu fizer X de T2 menos T1, como você tá dizendo, ó. Isso aqui é diferente. Imagine que eu tenha... Bota aqui o número. T2 é 5, T1 é 3, certo? Então, X de T2 menos T1 é o X no tempo 2, entendeu? Tá ok? Enquanto que aqui eu tenho X no tempo 5 menos X no tempo 3, entendeu? Então, é bem diferente, né? Tá claro isso aí, né? Então, agora vamos lá. Vamos ver como é que a gente fizer isso daqui, né? Fazer T1, Nó, T1, R1, T1, tá? Eu posso usar a notação IJK aqui, ou posso usar X chapéu, que eu sou chapéu, entendeu? Que é a mesma coisa. O I é igual X chapéu. X chapéu igual X chapéu. O I é igual X chapéu. É uma questão de notação. Ou com o livro. Depende do livro que vocês pegam, pode ser um jeito ou outro, tá? Escrever isso aí. Bom. Bom. Então, eu disse para simplificar, ó. Que é a função X de T1 que é só para o T1, tá? Que é condensado a notação. Aí, dessa forma, se eu tenho um R do tempo T1, eu vou escrever esse T1, certo? Que é exatamente isso aí. Então, é o R do tempo 1, né? R1 é T1, que é X no I mais 1 J. E assim por iando, tá? A gente escreve de forma mais condensada. Ok? Então, o deslocamento. O deslocamento mais geral que tem é delta E, né? Eu posso andar em X e Y e em C, certo? Então, se delta E nesse aqui, essa é a definição do delta E, né? Que depois não fizer ele antes, tá? Aí, o que eu vou fazer? Aqui, eu vou montar L2 e R1. Do jeito que estão escrito também, certo? Então, o pessoal vai substituir. Eu vou substituir isso aqui. Esse e esse naquela... Tá? Naquela passada, não é do delta E. Agora, como é o seguinte. Vamos juntar. Quem foi o X é esse com esse, né? A turma do Y é esse com esse aqui. Já estamos juntos, tá? Então, se você fizer ele só. Então, só basta lembrar, né? Isso aqui é delta X, delta E é o que é delta Z. Então, o delta E aí, tá ok? Ele é, né? Você tem delta X, I mais delta E, então J mais delta Z, tá ok? Significa que, por isso que você pode, pra fazer um deslocamento geral, pode deslocar em X e Y e Z. E o deslocamento total é a soma do deslocamento. Em cada direção, tá? Então, é só isso aí, entendeu? Aí, a gente pode, né? Reforma agora da velocidade, né? Velocidade média. O que é a velocidade média? É o delta E com o delta D. Enfim, o vetor é o velocidade média. Vamos dar uma olhada no que é cada componente do vetor, o que é que ela é. Então, se eu tenho aqui, ó. Delta E com o delta D, eu vou botar esse delta E aqui, tá? Então, se você fizer isso, ó. É, agora, delta D, então, isso aqui, ó. Eu vou ter delta X com delta D, delta E aqui, né? Delta D para o denominador, todo mundo, tá? Eu vou separar o denominador em 3, certo? Então, basta a gente lembrar. O que danado é delta X com delta D? Delta X com delta D, que é a velocidade média, que é isso? Quando a gente toma o vetor na dimensão, só que X, entendeu? Então, você tá vendo aí o seguinte. Esse vetor da velocidade média, se a gente define dessa maneira, certo? Ele tem uma componente X, tá? Que é a que aponta na direção Y, né? O para mais, o para menos. Que é simplesmente a definição que a gente usava para a velocidade. Entendeu? Com a X com delta D, entendeu? Se for no Y, é similar, né? Que delta Y com delta D é assim por diante. E no Z também, tá? Então, né? O mais geral possível é isso aí. Você pode desenvolver em cada uma. Você não desenvolve isso. Você pode desenvolver em duas células. E só desenvolver em uma, que é só o lugar. É numa regra, né? E no geral, as três, tá bom? Então, tá aí. A velocidade média média, tá? É isso aí, né? Então, o vetor tem a sua componente em cada direção. E esse componente é simplesmente delta Y com delta Y com delta Y com delta T. Assim vai, tá? E a instantânea. O que é que é a instantânea? A instantânea, como nós estamos subindo em uma dimensão, é fazer delta T para zero. Tá? Então, eu vou fazer a mesma coisa. Fazer delta T para zero aqui. Se você fizer isso, né? Tomar o limite da delta T para zero. A gente vai, pronto. O que a gente deixou que é, todo mundo já fez derivada, né? Exato. É simplesmente derivada, não é isso? Ok? Então, o que a gente obteve antes, que é isso aqui, ó. Velocidade média. Eu, aqui, vou fazer meu delta T para zero. Então, se você fizer meu delta T para zero, né? Eu tenho a derivada em X, em Y e em Z. Separadinho, tá? Então, o vetor velocidade é isso aí. E aí, você tem que derivar o BRDT, tá certo? Que é a derivada do E, tá? E a gente tá vendo que é, as componentes, né? X, Y, Z e Z. E aí, você depende da nossa instantânea do X, do Y, do Z. Ok? Somada aí, tá? Por exemplo, é o Tx, dt com o vetorzinho unitário X junto dele, tá? E assim por aí. Tá ok? Pronto. Aí, quem é a instantânea? Tá claro isso aí? Tem uma dúvida? Aquela internação ali de cabeça para baixo. Aquela internação que eu falei assim. E aí, vou tirar essa criatura daí. Estou vendo ela agora, tá? Aí, se eu quero aceleração. Como é que é aceleração? A aceleração média, delta V com delta T, né? Então, se eu tiver um movimento mais geral, tá? Eu vou dizer que a aceleração média é delta V com delta T, mas o V é esse cara aqui agora, né? Eu tenho três componentes para o V, entende? Então, a aceleração é isso aqui. Velocidade depois, menos adiante, tá? Então, aí, a gente tem a velocidade, por exemplo, o tempo 1 tem essa velocidade, e o tempo 2 já tem a saúde, certo? Aí, você vai fazer V2 menos V1, né? Então, se você olhar bem, faz só. V2 menos V1. É o delta V, né? Eles são delta V, é isso, tá? Se eu passar esse V1 para o lado... V2 é V1 mais delta V, né? Então, só para vocês treinarem e repassarem o V2, tá? Eu boto primeiro V1, tá isso? Depois, vai começando o V2, tá certo? O delta V, então, o V2 é resultado. A soma de V1 e o delta V, não é? Entendeu? Se você tiver dúvida, se veja alguma coisa errada ou não, para achar delta V, como é que eu acho delta V? Delta V é o desenho V2, né? E eu inverto o V2 V1, tá ok? Porque é V2 menos V1, né? Eu acho delta V. Então, se você quiser pensar assim, né? Aqui, ó. Ó. V2 é mais ou menos assim, né? V2 é como base. V1... Vou botar frasejado do sujeito aqui, tá? V1 é aqui para cima, né? Mas eu volto e vou inverter esse cara, né? Entende? Então, isso aqui é menos V1, certo? Esse vetor aqui, vermelho, tá? Então, cadê A? Eu estou somando, né? Esse com esse, né? Entendeu? Entendeu esse número 1? Que é o delta V. Vamos dar ali o resultado do A, certo? Tá claro? Porque a subtração, né? Se eu fizer um vetor mesmo com o outro, eu vou somando com ele aqui. Tá? Somando. Ok? E aí, ó. Deixa eu ver se eu fizer essa mesma figura. Então, Vnx que a gente retratava é isso aí, para não construir o A, né? É a mesma coisa que a gente fez em praticar a velocidade. Tá? Então, eu tenho primeiro V2, tá aqui. Tá? E aqui eu tenho V1. Só isso aqui. V é isso aqui. Depende do tempo que eu pego. Se eu pegar no tempo, eu vou ver. O índice é 1. Se eu pegar no tempo 2, o índice é 2, tá? Aí, de novo, tudo que for no índice. É esse com esse. Tudo que está no jogo. Entendeu? Que, na realidade, tudo só são 2, né? Então, tá aí. Aí, o que é que é isso? Delta Vx, delta Vx, delta Vz, delta Vz, entendeu? Então, se cada um seja certo, tudo que você apoiar ninho, tá? Se eu dividir isso agora pelo tempo, né? O que é que eu tenho? Aceleração. Então, aqui, ó. Isso aqui é o A, mas na direção x. Aceleração instantânea. E assim, a aceleração média. Média, média, média. Média na direção x, tá? E vai para a reforma. Ok? Então, um vetor aceleração média, né? Eu tenho três componentes. Um x, y e um z. Onde cada uma é delta V com delta T. Naquela direção. Se eu fizer instantânea, eu faço delta T para zero. Né? Isso aqui é o A de xantan, certo? Então... Tá? Só fazer um limite agora, ó. Eu venho para os dois em cima e estou fazendo limite, tá? Então, vai isso aqui. Então, olha. Isso aqui é o A do x. É o A do x. É o A de xantan, né? Na direção x. E o outro no x e o outro no z. Tá claro? Então, resumindo. Você tem um R que é a posição, né? Essa posição é em relação com a origem, tá? Tá ok? Então, você tem R. Certo? Esse R, né? É x mais yj mais zk, né? Que é o... Cada, né? São as... As componentes aí, né? Cartesianas, tá certo? Se você quiser ver... Você faz delta R com delta T, tá bom? Aí a gente está definindo o que é a velocidade para a gente. O que a gente vai poder mostrar. Se eu quiser ver, eu estou fazendo aqui um instantâneo. Eu estou fazendo... D, R, D, D. O que a gente acabou de ver é que se eu fizer isso, tá? Você tem o seguinte. Você tem um vetor, né? Onde, no x, o que é que a gente tem? É dx, D, 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 I. Mais. No y, dy, D, D, D. J. E no z, dz, D, 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 K. Então, isso é ver o v com velocidade. Entendeu? Aí você quer perguntar. Quem é o v na direção x? Tá, Gustavo? Na direção x é dx, D, D, D. Entendeu? No y, do d, D, D. Assim vai. Entendeu? Aí, a gente depois constrói a aceleração. Cadê a aceleração? Aqui desse lado, tá? O a é dv, D, D, D. Fazendo só constantemente. É igual, tá? Então, aqui eu vou derivar o v. Certo? Ok? Mas o v, repare. v, e, dx, D, D, I. Mais o c. Isso é o traga todo aqui. Quando você derivar, você vai estar derivando cada termo desse. Então, isso aqui eu vou ter a derivada segunda do x. Certo? A derivada segunda do x é a aceleração do x, tá? Que é, exatamente, dv, x, dt, né? I. Mais o termo do y. dv, y, dt, j. Mais o termo do z. Ok? Então, só pra gente saber que tem como, não é? Se for o movimento mais geral possível, a gente vai tratar usando o vetor, ok? E, nós sempre, você consegue escrever isso aí como uma condensada, tá? E nós vamos usar isso aí, um pouquinho, hoje, e na parte da frente, tá bem? Só, só isso, só quero que você saiba disso aí, né? Cada um, cada vetor desse, é tanto que a posição da velocidade aceleração, tá? Representa a coisa mais geral, que tem o movimento mais geral. É o 3. Será que não é? Ele nem pode cair em coisa nenhuma. Tá bom? Bom, aí, dito isso, a gente vai discutir aqui, um movimento, um projeto, né? Aí, o que é que significa isso aí? Ele chama de projeto que você lança, tá? Na superfície da Terra. Entendeu? Então, você jogou um objeto na superfície da Terra, ele tá subpedido, né? A uma, a aceleração da gravidade, entendeu? Tudo bem, né? Cada vez que eu disse isso, entendeu? E, depois do lançado, a gente vai querer analisar como é que é o movimento desse cara, tá? Isso pode ser uma bola de futebol, né? Pode ser uma pedra, pode ser qualquer coisa, né? Que seja arremessado, tá? Então, vamos lá. Alguns dizem, acho que a gente tá acercado desse negócio. Então, aqui, uma série de fotografias de uma bola de vôlei que foi lançada, tá? De basquete, né? Então, você tem basquete, você tem futebol, você tem tênis, você tem... Que é esse esporte de arremesso aí, né? Você tem o que mais? É... O vôlei também, né? O futebol, né? Que é o da... O nome da gente aqui, que vai pra aí fora. Aqui dá um exemplo. É um sujeito que vem de um skate, tá? Ele pula com uma barra ali, né? E dá um movimento em um projeto também, entendeu? E tem, não é? As coisas que não são muito agradáveis. Dá um canhão aí, entendeu? Então, depois que ele disparou, tá? Fala que sai, movimento em um projeto. Entendeu? Você precisa marcar flecha, movimento em um projeto. Ele jogou uma pedra com a tremomanda, movimento em um projeto, tá? Tá todo lado, certo? Então, a gente vai analisar isso aí. Bem? Então, pra isso, vamos seguir o que é que Galileu confirmou. A gente estudou ainda, Galileu, mas Galileu disse o seguinte. Os movimentos são independentes. Então, o nosso projeto tem um movimento na horizontal e tem um movimento na vertical, e os dois são independentes. Então, a história é a seguinte. Se você tiver, né? Aqui é a superfície da Terra, certo? Você jogou uma bola, o que ele disse foi o seguinte. Tem um objeto aqui qualquer, pode ser a nossa bola. Eu tenho uma aceleração em direção ao solo, tá? Essa aceleração, eu vou chamar, usar a letra G para designar a aceleração. G aqui é só o módulo e significa que ela vale 9,8. É a segunda batata. Então, a aceleração para o solo, né? Tá? Então, veja. Se você disser que para cima é Y e aqui é X, tá? Na horizontal, entendeu? Esse cara é na direção do índice federativo. Então, o índice que para cima é positivo, tá? Você poderia ter usado para baixo positivo. Então, o índice é vertical. Basta pensar nisso aí. Ou Z. Geralmente, ele faz isso. Enquanto X é horizontal, o índice que é índice ou Z para cima, tá? Pronto. Nessa direção aqui, que é o X, ó. Não tem aceleração. Então, A e X se coloca zero. Entendeu? É constância em X, né? É zero aceleração. Zero. Zero. Se a aceleração é zero, quanto é a velocidade? Constante. Hein? Constante. Constante, né? Entendeu? A aceleração é constante. A velocidade é constante, né? Se for na vertical, eu tenho a de Y na vertical. Então, na vertical, quanto é que ela vale? Vamos escrever o vector aceleração, tá? Então, né? Eu tenho a de Y. Quanto é que é U? Quanto é que é esse cara? Você já aumentou, tá? Mas eu tenho que trabalhar as componentes dele primeiro, certo? Então, vamos tomar assim. Pra cima é positivo. Então, esse cara aqui, né? É uma aceleração que essa aceleração é pra baixo, né? Então, vai ser G, que é 9,8, tá? Mas, esse cara aqui já tem que botar um menos, né? Seu menos G, tá certo? Pronto. Se você disser que seu Y é assim, ó. Então, o seu A de Y é mais G. Entendeu? Só que, se você disser que Y é assim, repare que seu Y é G, né? Se o Y não for isso, quando você joga uma coisa pra cima que ela tá subindo, a velocidade é negativa. Entendeu? Se eu disser que é assim, se o objeto tá subindo, a velocidade é positiva. Então, tem que ter só esse cuidado, tá? Na hora de definir quem é positiva e negativa, certo? Entendeu? Então, vamos lá, pra ver a possibilidade do meu, né? Estou tudo dizendo, tá? E é exatamente isso aí. Olha, normalmente, também, na aceleração, a gente tá desprezando a resistência do ar. A gente tá tendo duas partes na frente do ar com influência. Mas, esqueça, por enquanto, e a aceleração é essa, tá? Na realidade, essa aceleração, a Terra é uma estrela, né? Entendeu? Se você chegar em qualquer lugar da superfície da Terra, por exemplo, aqui, a aceleração é assim, ó. É na direção do centro, tá? Se você estiver do lado de cá, ó. Então, a aceleração é isso, entendeu? Ela sempre vale G, G próximo da superfície da Terra, entendeu? Se você andar, sei lá, um mil quilômetros pra cima, ela já muda, entendeu? Mas, se você estiver aqui com o pé, a mudança é específica, entendeu? E ela conta pro centro. E por que eu tô dizendo que ela é pra baixo? É porque, aqui, não tô vendo curvatura da Terra nenhuma, né? Tendo curvatura da Terra, curvatura da Terra, não é isso? Se você estiver em uma região que não seja limite, sei lá, centenas de quilômetros, você não vê a curvatura, tá? Então, digamos, nós aqui, digamos que a gente esteja aqui e faz assim, aqui, assim, entendeu? Se você está por aqui, ó, tá? O que você vê é simplesmente isso, né? Imagina que essa sala, plano, tá? Esse campo aqui, entendeu? É alto e baixo porque tem isso, né? Bonita ideia e tal. Mas, pro centro da Terra, você pega um fio de fundo, né? Vai ser sempre apontando aqui no chão, tá? Então, uma aceleração é isso, mas ela vem aqui, né? Tipo, em larga escala com isso aí, se você se afastar da Terra e olhar, você vê isso aqui, entendeu? Mas não vai dar assim pequeno, como o nosso aqui, né? É apontando aqui no chão, tá? Bom, qual é o tipo de problema que a gente vem aqui de tratar, né? Tá aí pra ser típico, certo? Então, o objetivo aqui dessa nossa fase aqui, né? De tratar, como dizem, é resolver um problema desse tipo aí. Se você resolver esse problema conscientemente, você resolve qualquer um outro, entendeu? Então, o que eu tenho que aprender aqui? Eu tenho que aprender isso. E aí, o que ele é? É uma catapulta, né? Ela lança uma pedra de uma certa altura, tá? E essa pedra vai bater na muralha, entendeu? Ah, ela vai bater em cima da muralha e cai em outra altura. Então, a pedra sai e bate em cima da muralha, tá? Aí você diz, ó, eu sei a velocidade com que a pedra sai. Qual é o ângulo que eu tenho que arrumar a catapulta pra pedra, entendeu? Conseguir chegar lá, tá certo? Dado que você conhece a distância, que separa os dois objetos, né? A catapulta e o muro, entendeu? E você sabe a altura da catapulta e a altura de altura em relação a um fogo, por exemplo, né? Quando tem várias perguntas que podem ser feitas, tá? Variando a situação. Você dá uma informação e pergunta ao mundo, entendeu? Então, o que a gente tem que aprender aqui? O que é? Movimento de condições, tá? E... Né? Né? Por isso que ele não quer ter projetos, a gente vai decidir o que é ter uma trajetória, tempo de voo, alcance, essa coisa toda, tá? Então, vamos concentrar nisso aí, tá vendo? Pra corroborar a história de Daniel e eu, então, modernamente, a gente tem máquina fotográfica, né? Então, tá aqui, né? A fotografia estroposcópica, duas bolinhas, uma bola vermelha descida, que era solta, uma velocidade horizontal no último, só faz cair, tá certo? E a outra, que é a amarela, né? Ela já vinha com a velocidade horizontal e elas caem ao mesmo tempo, tá? Então, o que a gente observa aí é o seguinte, o movimento vertical vem dentro das duas, né? E o movimento horizontal é soltar amarelo, porque a velocidade é um movimento com velocidade constante. A separação daqui pra cá, ó, daqui pra cá, daqui pra cá, é sempre a mesma, tá? Vocês esperam ao mesmo tempo, essa separação horizontal dela é a mesma, significa que a velocidade constante, entendeu? E na vertical, o movimento é idêntico e vai uma junto a outra, tá? Nós não descemos rindas, tá certo? Apesar da vermelha, a gente não tem movimento na horizontal, a amarela dela, ou seja, esse movimento na horizontal não atrapalha nada a queda dela, entendeu? Então, os dois são interdependentes, tá joia? Então, é isso que a alegria é psicologética, tá? E, opa, tá aí, né? Escolhendo a sistema de coordenada, quem é a gente e é isso. Então, isso aí, ó, o que significa isso? Significa que eu tenho movimento com aceleração constante, né? Movimento com aceleração constante, nós podemos aproveitar, né? Aquelas equações de sistemática. Não é? Como é que é a equação de sistemática que a gente liga? Hum? É quanto? V igual a B? Isso, V0 mais AB. X eu não vou botar, vou botar a letra S, tá? Porque serve para X e para N. Então, S é igual a S0, né? Mais V0, D, mais 1,5, até 2, tá? É a equação de torre gelo, entendeu? Que a gente precisa do tal. E se alguém eventualmente, um jogando o outro, fica mais rápido que usar. Essa equação que você colocar, você vai, né? Ganhar experiência, você pode usar a letra ou não. Mas se esquecer. Então, isso aqui, ó, é um movimento com aceleração constante, tá? Então, vamos fazer um problema agora, né? Assim, tentar resolver, analisar isso aqui. Eu imagino que você tem uma bola de futebol, que ela é chutada. A bola sai com velocidade V0 e manda um T0, entendeu? É como ela sai do pé da pessoa lá do bicho todo. Uma vez que ela sai, agora eu posso analisar o movimento, tá? Não estou interessado no processo do chute em si, entendeu? A letra, depois que a bola, depois que a bola partiu com a capuz. Isso é a mesma coisa de você usar, por exemplo, um ar de flecha, né? Puxou lá, soltou, a flecha, quando ela foi embora, acabou, né? Não tem ninguém mais fazendo força na flecha. Daí pra frente, é só a gravidade, né? É essa situação que a gente tem. Então, está ali, X e Y, quando a gente escolheu esse vínculo de sistemas coordenados, tá? E aí, olha só, nesse caso aqui, ó. O zero, né? A gente colocou exatamente no lugar que a bola sai, entendeu? Então, isso aqui, tem hora que faça a vida, por quê? Porque X é zero, a gente diz que um zero é zero. Não precisa escrever, entende? Sempre tem que fazer essas coisas. Então, se eu quiser agora olhar a equação pra... Eu vou ter... Isso aqui é o geral, tá? Eu vou olhar pro X. Então, vamos lá. Vou colocar aqui, passou pra X. V... Aí, agora eu boto um índice. É o V do X, entendeu? É na direção X. Isso vai ser... V zero, X. Mas o A é zero. Então, não tem. Tá? E no Y? E a posição? A posição aqui é X. Vai ser igual. X zero. Mais... Mais... O V zero. Não é o V zero que eu tenho no X, entendeu? Então, eu tenho... V zero, X, T... Mas ele não tem A. O A é zero? Pronto. Então, terminamos com o X. É isso aqui, ó. Certo? Se X zero for zero, como nesse problema, entendeu? Você simplesmente apaga isso aqui, ó. Certo? Então, tem uma posição essa. Se não, com esse intervalo de delta X, tá? Agora, e no Y? O que é que a gente tem? V de Y vai ser o V zero. Do Y, né? Que é como começou no Y, tá? E aqui, ó. O A. Mas o A vale quanto? O A é G, né? Só que ele é pra baixo, tá? Então, é menos G. Então, fica menos G. Certo? Agora, vamos pra posição. E Y vai ser igual a Y zero. Mais V zero, Y, T. E meio de G, T2, que é o sinal menos. Menos meio de G, T2. Estamos aqui. Então, eu tenho as equações, né? Pra X e Y. Novamente, nesse caso aí, tá? Y zero, zero, apaga esse caso. Entendeu? Aí já se existe, tá bem? Então, essa história aí, né? A gente vai analisar. Eu vou passar rapidamente. Novamente. Isso que eu acabei de dizer, né? A gente tá aqui no slide. Pra vocês acompanhem novamente, ó. Olha aí. Das equações do extremado, pro X, né? E pro Y, entendeu? Então, essas equações aqui são essas. Então, a gente parte, tá? Movimento com aceleração constante. Eu posso usar isso aí. Agora, vamos adaptar por causa da gente, né? É botar a X igual a zero, a Y igual a G. Certo? E, além do mais, X zero, quem é? X zero é zero, se for assim, nessa situação. Claro. Só pra aqui, então, ali. Ok? Pronto. Aí, eu escrevi aqui, ó. V zero, X e V zero, Y. Quem são esses caras? Quem é V zero, X e V zero, Y? Como é que eu acho isso aí? Hum? Se for... Vitor, né? Vitor, né? Ó. Não é assim? Né? Direção X é horizontal. Então, é a componente, né? A projeção, né? Certo? Por aqui, ó. Isso aqui é... Teta zero. Isso aqui é V zero, X. Então, a gente olha pra cá. Geometria, né? Cosseno de Teta zero. O que é que é cosseno de Teta zero? Cosseno, né? É o catetário adjacente, né? Dividido por hipotenusa. Entendeu? Então, V zero, X. E pega esse V zero mais pra cá. É V zero por cento de Teta. Esse é o V zero, X. E o Y? O Y. Se o eixo Y for aqui, ó. Projeta pra cá. Mas esse tamanho é esse, né? Então, seno. Seno é cateto oposto. Entendeu? Então, aqui eu tenho V zero, Y. Cateto oposto, né? Pela hipotenusa. É o seno. Seno de Teta zero, V zero, Y sobre V zero. Entendeu? Então, eu tenho seno e posseno. Tá? No caso, eu tenho V zero, X, V zero mesmo. Entendeu? Então, é só agora aparecer ali. Tá claro isso aí? Pronto. Geralmente, o que é que você faz? Primeira providência do programa desse projeto, tá? O que você tem que fazer é você escrever se você tem essas equações partidas, que é essa daqui, né? Você recebe isso. Entendeu? Aí, você vai escrever pra X e pra Y, né? Lembrando que não tem aceleração do X, então... Só deixei aqui pra ficar bem claro. Aqui você não vai desaparecer. Entendeu? Ok? Não tem aceleração do X. No Y, então, é bem do G. Tá bom? Então, vamos lá. De novo, tá reproduzido aqui em cima, tá vendo? Só pra lembrar a gente, né? Tá aqui, ó. AX é zero. X zero é zero nesse caso. Ficou isso aí, bem de fato. Tá no 4. Eu budei antes, tá vendo? Se for no Y, tá aqui. Entendeu? Eu deixei o projeto ali, mas vem para lá, é uma decisão, certo? É só colocar pelo G, no lugar da aceleração. Então, na equação do projeto, só vai entrar para o Y, né? É onde tem aceleração. No G, não tem. É sempre bem puxando, tá? Pronto. Tá claro nisso. Então, agora, vamos fazer a nossa primeira investigação, né? A respeito desse negócio, tá? Só pra lembrar, né? Se você quiser quebrar a baixa positiva, não tem nada. É só mais que está no G. Meu Deus. Pronto. Mas o que é que eu quero agora? O que é essa equação aí? V ao quadrado de Y? V ao quadrado de Y. Ah, sim. V final ao quadrado. É mesmo. É, desde o inicial, mais dois árvores da Y. Entendeu? O A é menos G. Tá certo? E aquele, não tem ideia da Y ali, só tem o Y, porque a Y é zero. Tá? Aí, agora, vamos fazer o seguinte. Eu quero dar uma olhada. Se você olhar uma bola de futebol quando ela é chutada, você vê aquele tipo de movimento que faz um negócio assim, né? É a mesma coisa se você jogar um mato, jogar uma pedra, não tem nada de futebol, tá certo? Aí, esse tipo de movimento, a gente queria tentar fazer o seguinte. Eu quero saber... Eu vou botar aqui, tá? O objeto foi lançado, o movimento é um negócio mais ou menos assim, tá? A gente quer tentar achar uma função que descreva o Y em função do X, tá? Isso chama-se equação da trajetória, né? Que dá a forma dessa curva que a pedra descreve. Então, o que eu quero da realidade é Y igual a um ícone de X. Isso aqui é equação da trajetória. Vamos tentar achar isso, tá bom? Então, a primeira providência é essa. Pra vir uma figurinha, né? Que mostra, né? Aquele lançamento, a trajetória do X, tá? Ela vai baixando e a outra, porque isso é uma bola que bate no chão, entendeu? Só o que volta, então, o cara entra na pancata, ela perde a energia, que deve prever isso no futuro, tá? Mas, pra você, é isso aqui só. É daqui pra cá, por exemplo, tá? Isso é o movimento que a gente tá analisando. E que curva é essa, entendeu? É o Y igual a origem, eu quero pensar que é consciência, tá bem? Pronto. Então, se você faz isso, ó. Tá aí a equação de X e Y, entende? Aí, você, mas eu quero ter uma equação. Aqui é a equação do Y, né? Note o seguinte, aqui não é Y igual a Y de X. É o Y do tempo, entendeu? A função do tempo, tá? Pra trocar com a função em X, o que a gente faz? Usa a equação do X aqui, ó. Entendeu? Eu tiro o tempo dessa e vou pra lá embaixo. Então, como é que é tirar o tempo ali? É ter igual a... X... Sobre V0X, né? Entendeu? Eu inverto aquela equação de cima, a primeira equação, tá? Aí, se eu pegar esse tempo agora e substituir lá embaixo, virou uma equação em X. Pronto. Aqui é o verdadeiro que tá funcionando. Entendeu? Então, tá aí. O tempo é isso. Ah, porque o Y tem que ficar isolado, né? Virou uma equação em X, né? Porque o Y tem que ficar isolado, né? É, eu quero... Veja só. Qual é o seu objetivo? Não pense nos detalhes. O objetivo é o seguinte, que é a gente que gosta de X. Pronto. Então, o detalhe que eu quero fazer é o passo a passo, tá? Aí, você quer isso, pô. Isso. Você não tem. O que é que você tem ali? Aquela equação número 2, você tem... Y é um Y de T, entendeu? É isso que você tem. Qual é o seu objetivo agora? Você vai pegar esse T aqui, ó. E vai substituir esse cara com X. Como é que eu faço? Aí, eu vou pegar e me apoiar nessa equação de cima, ó. Vou tomar essa equação aí, entende? Aí, agora eu consigo fazer a troca. Entendi. Entendeu? Então, agora eu tenho a equação. Então, em princípio, né? Tá terminado aqui. Mas a gente pode dar uma arrumadinha e deixar ela mais simplificada, tá? Certo? Então, deixa eu só ajeitar aí. Vou deixar X bem aqui, né? Aqui, ó. Separado aqui. X e X2, tá? Posso simplificar mais ainda. Porque esse V0 aqui vai ver zero seno. Ele baixa V0 por seno. Então, dá pra simplificar. E saber que seno só que o seno é tangente. Então, só uma arrumada nisso aí, ó. Pronto. Que equação é essa? Entendeu? Aí, vamos lembrar que existe uma equação de assim. Y é igual a AX2 mais BX mais C. Essa é a equação de quê? Certo? Mas só uma parábola, né? Você não lembra? Mas só uma parábola nisso aqui. Entendeu? Aí, olha aquela que tá lá. É a mesma equação. Onde? Quem é B? B é por G de D. Entendeu? Quem é A? A é... Menos G sobre 2, C é zero quadrado. C é zero quadrado. Tá ali, entendeu? Aquele coeficiente é o A. E quem é C que não aparece ali? C é zero. Por que é que C é zero? Acha atenção aqui agora. Então, se eu vou pra X igual a zero, eu tenho Y igual a C, né? Só que a gente disse que quando o X fosse zero, no nosso caso, a gente escolheu, assim, eu estou com outro sistema de coordenada, a origem do objeto avançado. Então, X igual a zero e Y é zero. Por isso que não apareceu C, entendeu? Mas esse C pode aparecer, deve só tomar um sistema com a origem do outro canto. Tá? Então, tá aí, né? Se eu for óbvio agora, que o movimento é uma parábola. A trajetória do projeto, entendeu? É uma parábola. Então, eu descrevo a parábola. Você já lançou que é uma parábola que a gente tem. Tá bom? No caso, o C só seria uma soma de contratos, né? É, é uma soma de contratos pra somar. É só que você tem com o C, ó. Esse C, tá vendo aqui? A gente foi eu assim. Sai do zero. Mas se eu tava mexendo ali em coordenada, por exemplo, eu posso botar ele aqui. Então, aqui, ó, é o Y igual zero. Entendeu? Esse é o C. Aí, eu pareci esse cara, né? Quase eu achei até agora. Tá? Então, o C é o Y quando o X for zero. Tá joia? Pronto. Agora, papel e lá, nós vamos resolver o problema, né? O problema é esse aqui. O cara vem na moto, entendeu? E salta no parlão. O parlão tem cinquenta metros, né? O cara é corrido, tá certo? Então, ele vai cair aqui na frente, tá? Vai cair aqui na frente. E a gente quer saber o seguinte. Onde é? Que ar é esse? Esse ar é a distância. Vai acompanhar os caras do topso. Entendeu? Quem é essa distância? Claro. Vamos tentar exemplar isso aqui. Ok? Então, se não for, por exemplo. Se vocês terem um problema, só vai anunciar muito uma figura. Faça um esboço. Não é um desenho perfeito, mas só um esboço que a vida também sabe, né? Então, tá aí agora, né? Como é que eu posso achar esse alcance? Então, vocês pensem aí. Três minutinhos, quando eu vou apagar o quadro, né? Pra gente resolver esse problema. Só não apagar a fórmula ali. Não. Eu vou apagar a fórmula. Não é assim, né? De vez em quando eu faço isso, né? A parte desse dano. Vamos. Vamos deixar bem isso aqui. Vamos lá. Zero. Então... Novo. Se tiver x zero e x zero, né? Onde tá? X zero e x zero. Cortado. Não deixe cortado, não. Se não vejo problema, dá ru. Entendeu? Então... Isso aqui é x zero. Se precisar, estão aí. Se for zero, você corta no mundo. Então, vocês me ligam como é que a gente faz isso aí. Tem que fazer isso. Tem que resolver isso. Tchau, tchau. Amém. 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 Onde é que vocês querem colocar Passa sempre esgúso Onde é que querem colocar O mesmo sistema de coordenada Se eu botar aqui em cima Eu vou cancelar o y0 Como no slide está desse jeito Eu vou fazer aqui Vou botar o sistema de coordenada embaixo Então eu vou fazer assim Eu vou dizer que aqui é y E aqui é x Tá joia? No slide eu vou pegar em cima Você botar o x0 Tem que dar a mesma coisa Muito bem As equações Todas as equações são essas A gente viu que se eu botar para x e y Ficar assim e assim Para essa coisa que a gente adotou Aqui em cima Quanto é x0? x0 é 0 Então eu vou apagar ele aqui Tá bom? Mas y0 é 0? Não Não, né? Então y0 tem Ele vale quanto? 50, né? Então y0 vale 50 Veja, eu sempre deixo nele Eu só coloco no final Então y0 está aqui Quanto é V0y? 0 Porque ele é lançado para o horizontal Entende? Então V0y é uma parte Tá? Não tem Certo? Nem tem ele aqui, né? Então nas duas equações A gente tem V0y Certo? E V0x Quanto é que vale? 108 Cuidado para transformar Para método seguindo Porque você vai Essa coisa vai estar combinada Com G Né? Né? Se é método por segundo Apagado Então vamos botar todo mundo Né? 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 A equação que você vai usar É o x Tá certo? Então pega essa equação Que é essa aqui Ó E a gente vai fazer assim Ó X Né? Não precisa reproduzir Essa equação não Vamos fazer assim V0x Vezes um tempo Quando eu tenho O x igual a O tempo Não é o tempo Que o objeto Passou voando Então eu vou chamar Esse tempo T E esse V Entendeu? É o tempo de voando Tá certo? Ou chame T1 T2 T1 O que você quiser Ele só tem um tempo qualquer Porque aqui nessa equação Aqui Não é x É a função do tempo O tempo é qualquer É o x também Mas você está amarrando Você está dizendo Olha Quando eu tenho A Entendeu? O tempo é o tempo de voando Terminou Entendeu? Pronto Aí aqui está a sua equação Para A Só que tem um pequeno problema Entendeu? Você não sabe isso Não sabe o que é esse Então tem que pegar Outra equação Que lhe permita Resolver isso aí Que equação é essa? Uma equação Que você tem esquecimento Do que acontece Quanto ele troca o solo Quanto é a altura? Na hora que eu troca o solo Zero, né? Então eu vou pegar No caso A informação que eu tenho Aqui é a equação Então eu tenho Naquela equação ali Zero vai ser igual a Y zero Menos o mesmo De G Tempo de voo ao quadrado Entendeu? Pronto Agora eu tenho Duas equações Que duas iguais Para possível resolver Dessa equação De baixo Eu vi o tempo de voo Né? Quanto é? O tempo de voo Vai ser Dois Y zero Né? Sobre G Aí isso vai Então eu tenho Tempo de voo aqui Boto aqui E tenho lá Entendeu? Pronto Se você pudesse Botar no sistema De coordenada Aqui Y zero É zero Entende? Aí a gente se pergunta Na hora que bate no solo Quanto vale Y? Menos 50 Menos 50 Entende? A equação O resultado Tá tudo igual Entende? Porque aqui Vai ser Menos 50 E aqui é zero É só você dizer Que passam esse cara Qual e tal O G também seria positivo É a mesma coisa Certo? Tá ok? Pronto Então Se você quiser acompanhar Aqui Né? É isso aí Depois eu vou Tá bem Tá Ok? Tá claro Esse problema? Hum? Pronto Então aí Então a gente começa A aplicar Tá? Não tem assim Eu quero uma equação Do qual Qual A equação Quando você A equação Do qual Coisa A gente tem No caso Muito específico Entendeu? Quando você Vai da mesma altura Para a mesma altura Entendeu? Com lançamento Mas fora isso Entendeu? Tem a reação Para isso Para que o outro Então Você tem que fazer Combinado Você tem que Com o X E pro Y Não tem Que você vai Combinando A situação Com os dados Que são fornecidos Tá bom? Então Eu vou botar Em volta Aqui Posso precisar Desse Que novo É Vai ser Vz No X E aqui é Mais Zero Y Não é? Vz Zero Y T Entendeu? Tá claro Isso aí? Aí agora A gente terminou Esse problema Vamos partir Para Para outra coisa Que é o seguinte Eu quero Uma expressão Com alcance Mas para que Imagina a bola Ela é chutada Ela sai do solo E volta para o solo Vamos fazer Para esse caso Entendeu? Ou Você tem que pensar bem Marca flecha Entendeu? Você chutou Ou você lanciou Uma flecha A gente quer o seguinte Largou aqui E voltou Para a mesma altura Eu já pude O som de coordenada Para o X Que é Mais conveniente Para esse caso Tá bem? Então Na origem X zero é zero Então zero é zero O que é que a gente quer? Eu quero saber Quem é esse A Que é o alcance Tá? Para esse caso Entendeu? Então É muito semelhante Esse que a gente acabou De resolver Se eu quero saber Quem é aquele alcance Eu vou olhar Para as equações Do X Normalmente Tá? Então Olha para a equação Do X É a mesma equação Que essa daqui Tá ok? O alcance Ele é Vz V0X T Tempo de voo Entendeu? Só que V0X Agora Não é o V0 Que antes Era 20 metros por segundo 30 metros por segundo Toda velocidade Era no X Aqui não Entendeu? Aqui V0X É V0 Porcentagem Entendeu? Não é só V0X Certo? Não é toda a velocidade É uma parte da velocidade Do X E uma parte do N No início Né? Então O A É isso aqui V0X Tempo de voo Tá? Aí Cadê o tempo de voo? Ah De novo Vamos apelar Para a equação Do Y Porque a gente Sabe Que quando ele Chegar aqui Y é 0 Tá? Então A equação do Y É essa da tiranha Então Eu vou ter 0 Vai ser igual Y0 é 0 Já tem problema Agora A gente está tratando Eu vou ter V0Y Né? Vezes T T Menos Meio DG T Tempo de voo Quadrado Quando você Olha para cá Isso aqui É uma equação Do segundo grau Tá? Em geral Do soluções Né? Então Vamos achar As duas soluções Tá ok? Tá joia? Então Estão aqui As duas equações Eu vou olhar Para essa segunda Aqui Né? E vou pegar A solução Dessa camarada Cada vez Eu acho A solução D Eu vou botar O T Em evidência Pronto Uma solução Se T For 0 Então A primeira solução É Chama Tv1 É 0 Cadê a outra solução Se o parêntese Aqui for 0 Quando é que esse parêntese For 0 Quando isso For igual a isso Me dá Tv2 Quanto vale Tv2? 2 Vez 0 Y Sobre G Tá certo? Isso é a segunda solução Tá? Ok? Então O que significa Tv1 Igual a 0 O tempo Igual a 0 Tempo igual a 0 É o lançamento E tá correto Porque no lançamento Não foi lançado Do 0 Entendeu? Então tá correto Esse é o É logo No lançamento E esse outro É um tempo Depois Entendeu? É lá na frente É quando eu tiver X igual a Aqui eu tenho X igual a 0 Só olhar pra equação Do X Certo? Dá X igual a 0 Se eu botar T Igual a 0 Aí agora Eu posso achar Quem é A Qual o alcance Tá? Como fica o A A vai ser igual a quê? Vez 0 X Né? E no lugar do tempo A gente bota isso aqui Vez 0 Y Sobre G E um 2 Aqui Né? Pronto Tá praticamente Terminado Tá? Agora pra analisar Eu queria Como eu quero analisar Com a dependência Da velocidade Do ângulo Entendeu? Então a gente pode Fazer o seguinte No lugar de V0X V0Y Vamos botar V0C 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 Então Pra aqui até onde a gente veio Entendeu? Então vai Até onde eu fui Tá aí Ah Isso aí Né? Agora Eu posso Substituir Cada V0 Desse V0XY Pra suas expressões Aí Em ângulo Velocidade Quando eu me saí Aí A pergunta é a seguinte Né? Você pode Pegar um lance De uma função De uma função Como é que eu acho E isso deriva Né? Isso pode Igual a zero Pode ser Mais Com o mínimo Depende assim Da derivada Né? Entendeu? Bom, é só derivar Isso é o nosso trabalho E se a gente não quer derivar Tem um truque Que a gente faz Né? E mesmo quem não sabe Que é derivada Consegue Compreende Tá? Então É só lembrar A soma De um Cento Uma soma Cento de alfa Faz teta Aí Entendeu? Então isso aqui Lembra dessa expressão Aqui Cê não abre Você também Vai ser Vê Você não abre Né? Aí você faz O seguinte Agora Faça Alfa Igual a b Que é o Teta zero Entendeu? Eu quero Essa situação Então se alfa For igual a b Igual a teta zero O que a gente Encontra? Né? Dois Cento de teta zero Por cento de teta zero É seno de dois Teta zero Entendeu? Então isso aqui Olha ele aqui Dois Cento com a seno Tá vendo? Então isso aí em cima A gente vai se substituir Por isso aqui Que é o seno de dois Teta zero Como é que ficou Essa questão da gente Então fica isso aí Aí agora Fica fácil Dizer Porque é um seno Somente Né? Pra que ângulo O seno é máximo? Seno vai pra Menos um Mais um Né? O seno é máximo? 45 não Né? Seno de 90 Né? Dois Teta zero Tem que ser 90 Entendeu? Então o maior Valor do seno Porque seno é crescente Então quando é que o alcance É máximo? Quando o seno for máximo Quando é que ele é máximo? 90 graus Então Dois Teta zero É 90 Se dois Teta zero É 90 O ângulo Do lançamento É 45 Entendeu? Então esse ano É 45 Então o ângulo Dá o maior Alguém A turma Na atividade Sabia disso Né? Você tava ligando Os arqueiros Né? Não perguntei Jogar pedra Com a segunda Pedra ao seu dono Qual é o ângulo? Imagina Um carijento Estava armado Com espada Com lança Com qualquer negócio Não Falei Pra pegar Sua turma Né? Então a gente Tá aqui Pra se defender Qual é a primeira Providência Vamos meter flecha Não é? Pedra Com o Rapaz É o seguinte É mandar o mais menos possível Pra começar a destruir A gente Não tem longe Né? Eles vão chegando Você vai Né? Depois você vai mudando O ângulo Você lança Você quer que as suas Flechas vão o mais Mais impossível Né? Pra um inimigo Não fique pra perto E o pessoal Sabia disso Né? Talvez eles não Sabiam Talvez não Eles não sabiam A matemática A física Que a gente sabe Mas na clássica Eles sabiam Qual é o ângulo Que tem que contar Entendeu? Então É É isso aí Tá? Você jogar Né? Com Com 45 Além do mais Tá? É Tem dois ângulos Que dão o mesmo alcance Um A flecha vai mais alto A régua A bola Tá? Mas o alcance É igual Tá? Se você botar Lembrando aqui Ó Essa história Que o seno De 180 Menos alfa É sete alfa Tá ok? Então se você Lembrar disso aí E daí você Vê o seguinte Se eu botar Um ano de 70 E um de 20 Tá a mesma coisa Tá? São os anos de complementares Se eu botar 60 Cumprido Tá a mesma coisa também Os alcances São de baixa Entendeu? Então Tá aqui a figurinha O maior alcance Que tem É esse aqui Ó Cinza Que é pra 45 graus Tá? Mas se você botar 70 É esse aqui E 20 Vai bater no mesmo canto Tá? Então dois anos Você botou São planejados Tá bom? Botou Dá no mesmo lugar Entendeu? Só que uma Trajetória é alta E outra Trajetória é baixa Entende? Então Se você tivesse Um muro aqui E tivesse que passar Por cima do muro É isso Ano alto Tá? Então você consegue Ter o mesmo alto Se você não Passa em baixo Baixo Eu chegaria Porque tem Um muro Lá 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 Ok? Tá claro isso aí? Então agora A gente tem O alcance Dá a expressão O alcance Agora lê Aparei isso E a gente quer saber Agora Várias informações É dado O ângulo É a velocidade Quando ela sai Tá bom? A gente quer saber Quem é A altura máxima Que ela alcance E várias perguntas A mais aí Então vamos tentar Responder isso Vocês vão pensando Enquanto eu apago o quarto É que resolver Eu chego já E a gente vai fazer Esse problema Tá? Vou apagar Onde vai? Onde vai? Onde vai? Onde vai? A gente não está falando Uma bola de futebol O que você faz? Você faz o esboço Sempre faz isso Bota aqui O piso aí, o gravado A bola é lançada Num certo ângulo Então sempre tem que fazer esse desenho Que ajuda Vamos chamar de Teta Eu vou deixar o Teta Do ano de lançamento E a gente sabe que é Uma parábola dessa coisa E aí você pode começar A responder essa pergunta Ok? Escolha o sistema de coordenada O sistema de coordenada Como vocês querem botar aí? Usando Onde foi lançado Onde foi chutado Aí o índice Pulsivo para cima Pronto Então a sugestão dele A gente coloque aqui Y falando isso E X falando Que é isso aí Entendeu? Pronto As equações já estão todas ali Se você escolher desse jeito Quem é X0? X0 Já estou com as equações aqui Eu deixei aqui de propósito X0 é 0 Ela paga isso aqui Tá bom? Y0 Zero também Zero também Então ela paga aqui Entendeu? Pronto Aí as equações já estão tudo aí Para a velocidade Para tudo Não é? Aí Vem a pergunta A letra A Vamos lá Me ajuda aí A letra A É o quê? Qual é a altura máxima? Não é? Altura é Y Tá entendendo? Toda vez eu estou perguntando Se se Sustenta a equação do I Pera aí A equação do I Entendeu? Então a equação do I Está aqui Tá? Então eu vou ter Quanto é que eu tenho A altura máxima? A altura máxima Eu vou chamar Se olhar para essa escritura Eu vou chamar essa altura máxima H maiúsculo Y índice M Y índice máximo Tá entendendo? Me lembra alguma coisa Tá? Então Eu pego a equação do I Que é essa daqui Certo? E eu vou botar Ele é H Tá entendendo? Mas quando o I É H Aí vamos olhar o outro lado Da equação Eu tenho V, 0, I E T Não é um tempo qualquer Entende? Não é um tempo que ele subiu Então eu vou botar um índice Que me lembra Deve ser que eu vou ser Faleza Que me lembra alguma coisa Então para mim T S É T S Que é o tempo de subida Tá bom? Menos Meio De G T S Quadrado Que é o tempo de Subida Quadrado Tá? Então aqui eu tenho Uma equação Para a altura máxima Esse H É a altura máxima Se você preferir botar Y Índice M Lembra que é Máximo Fica o gosto De cada um Qual é o problema Com essa equação? É o PS Eu não sei quem é PS Entende? Então tá faltando Alguma coisa Então tem que ter outra equação Que eu posso utilizar Tá bem? Então o que é que eu sei Quando ele chega Na maior ruptura? O V Velocidade A velocidade Vamos olhar para a velocidade A velocidade É isso aqui Repara Olha a velocidade Você joga um objeto Sai com V0 Pra cima Esse termo aqui GD Com menos Ele vai incumendo A velocidade Ok? Então essa velocidade Vai ficando Cada vez menor Até que chega a um ponto Que o termo negativo É igual ao positivo Entendeu? Que tamanho Aí zera, né? Mas o tempo Tá andando, né? Quando o tempo Tá andando Repara Esse termo negativo Vai ficando maior ainda Concorda? Ele é igual O zero Então como ele fica maior A velocidade agora É negativa, né? Que é para baixo Entendeu? Então ele sobe, sobe, sobe Até que zera E daí Ele vai descer Entendeu? Então a condição É essa Então V Eu vou pegar a equação Do veículo Vy É zero Tá joia? Eu vou ter V zero Y NG T S Que é o tempo De subida No tempo De subida Ele é zero Entendeu? Deu aquele tempo Tá? Então tem essa equação São duas Quando vocês Já chutaram o calvo Quero dizer o seguinte Ah, tem uma função A função é Y A função do tempo Quando é que eu tenho o máximo Eu derivo Y Para ser igual a zero, né? Entendeu? Para achar o básico da função Mas derivar Y Significa que eu achei V V daí Se eu detei Entendeu? Então Né? Tá tudo de acordo aí Vai Matematicamente é isso, né? Para você achar A derivada Então eu tenho Tempo de subida Daqui Daqui Tempo de subida Vai ser V zero Y sobre G Isso é o tempo de subida Tá? Você pega esse Eu não vou fazer as contas Todas as vezes Termina esse caso Tá bem? Mas eu perdi tempo Pega esse Vou botar Eu boto lá Lá no slide Mas não fazia que não Lá no quadro Pega esse tempo de subida Bota aqui Achou o H Entende? Pronto Então eu só quero Marcar aqui o tempo de subida Pronto Botou aqui Achou agora Letra B A letra B é o que? O tempo para atingir o solo Né? Entendeu? O tempo para atingir o solo É para chegar aqui Né? Isso é quando eu tenho O alcance Né? Entendeu? Então Em que tempo Chega aqui? Tá? Aí Eu posso usar Eu não sei quem é o alcance Né? Eu posso usar o quê? Bom Primeiro A gente vai fazer depois A gente vai fazer assim Eu vou fazer o seguinte Primeiro Eu vou usar a equação Porque no I eu sei Quando eu chegar lá no fim Y não é zero Eu vou usar mesmo a equação Tá? Então eu vou fazer assim Y é zero Vai ser igual Vezo zero Y Esse T É o tempo de viagem Agora Entendeu? É o tempo Todo o tempo Passa voando Tempo de voo Se quiser chamar assim Tá bom? Menos Meio Tg Tempo de voo Quadrado Tá? Aí aqui Eu acho dois valores Um é zero O zero é da saída E o outro Me dá quanto? E o outro? O outro tempo de voo Vai ser Duas vezes Tá? V zero Y sobre G Entendeu? É a mesma equação Que a gente usou antes Bota TV em evidência Então um é zero E o outro É quando eles Zeram parênteses Que é isso aqui É segundo grau Aí o que a gente Observa agora Esse tempo de voo É duas vezes O de subida Entendeu? Então isso aqui É igual A duas vezes O tempo de subida Entendeu? Ou seja O tempo pra descer É igual O tempo de subida Tá? Então tá aí Tempo de voo É pra encontrar Tá certo? Letra B Letra C O que a cara pergunta Na C Na direção X Então Se eu toco pra rir Uma coisa que é o X Pega a equação do X Cadê a equação do X? É isso aqui Entendeu? Mas a distância Daquela percorrida É em que tempo Que acontece isso? No tempo de voo Então A Que é o alcance Vai ser V zero X Tempo de voo Entendeu? Então eu achei Achei ali O tempo de voo Tá conhecido Aqui Qual o tempo de voo Entendeu? É dois vezes Zero E o subida Dá a expressão Que a gente Entrou Então é só Copar aí E fazer a conta Letra D Que a letra D Pergunta Quanto é velocidade Do ponto mais alto? Velocidade Do ponto mais alto Pronto Zero Zero Não esqueçam Isso não Porque se for Tudo zero Ele carregou a pedra Então zero É a do Y Certo? Então só tem Velocidade do X Porque a do X Não muda Então lá em cima A velocidade É assim Ok? No topo Certo? A velocidade É só um X Tá bom? Então VX Eu boto a consulta assim V Vai ser V zero X Entendeu? Se eu quiser escrever Eu só tenho velocidade No X Tá ok? Não tenho velocidade No Y Certo? Velocidade no Y É nula É zero Tá claro isso? Hum? Sim ou não? Vai Pronto O que mais? Qual é a aceleração No ponto mais alto? Lá em cima Quanto é a aceleração? No No G É menos G Hein? Menos G Tenho certeza? Tem Hein? Não muda Isso Muito bem Então A aceleração É menos G Em todo canto Ela não muda Tá certo? A aceleração É pra lá No X é zero Por quê? Agora A aceleração No X é zero A aceleração É só no G Pra baixo Tá bom? Tá claro isso aí? Pronto Pra que você viu Aquele ângulo? Que ângulo? Aquele O ângulo? Muito bem Você não tá vendo Que aqui V zero X V zero X Aqui V zero Y Não é? É pra isso aí Então me diga Quem é V zero X Você vai precisar Pra não estar em cada expressão Dessa Não é? Quanto é V zero X? Não precisa olhar pra cá Não pode ir pra cá Não é? V zero o quê? V zero Posseno Isso aqui Posseno Entendeu? Aqui é trejacente Então V zero X É muito bem V zero Posseno E V zero Y Centro de tempo Entendeu? Então o ângulo É pra isso aí Tá? Quando Tinha, por exemplo Uma bola Em cima de uma mesa Vai alguém Barrando Passou direto Tá? Então se for Aquele problema Não pode ir ao segredo Se for aquilo Não é? Só o Y Se você não quiser pensar muito Mas você tem que olhar pra cá Se Centro de zero é zero Então V zero Y é zero Entendeu? Mas ali é lá Se o lançamento é horizontal Claro que não vai ter V zero Y Mas se você for achar De forma Isso é uma expressão aqui Não é isso? Você vê que Centro de zero é zero E a velocidade Em X Cosseno é um É só V zero Quando V zero É todo no X Tá claro? Como é a aceleração? A aceleração É a mesma Tanto faz que tá subindo Tá descendo A aceleração é G Pra baixo Em qualquer momento Entendeu? Aí o fato é que tá lá Do ponto mais alto Em ponto G Entendeu? Quem tá mudando É o nosso estado A aceleração No Y é G A baixo E no X é zero Ok? Tá claro? Então Pra quem mostra aqui Olha aqui Vocês vão entrar aqui Primeira parte A gente acha Quem é A áudio Agora vocês pegam Esse problema E a gente passa em casa Tô com calma Pra mudar Ok? E se a gente quiser Aquele problema Que o senhor pulou Não tem nenhum problema Que o senhor pulou Não precisa não Não precisa não Eu vou por volta Quer dizer Deixa eu lá Mas não precisa não Tá ok? E aqui ó As outras perguntas Chama aqui Tá ok? Pronto Eu vou apontar um pouquinho Mais aí Pra você ter que dar O que eu fiz A aula Pra mais 5 minutos Oi Oi Na quarta-feira Tá A gente termina na quarta-feira Eu tenho que ir lá Na retoria agora Aí eu A O problema Vai ter que dar Em peso Não Esse é possível Pronto Mas só pra Entrar aqui Tá aqui A velocidade Repare Como é que fica Tá? Você faz o lançamento Lá em cima A velocidade É toda na horizontal Não tem velocidade Lívia Quando sobe Ela vai diminuir Quando desce Você vai ganhando Negativo Tá certo? A direção do veículo Vai mudando É pra cima Eu tomei Na santa Pra baixo Porque o veículo É negativo Tá na santa Pra alguém? Não Não tem Aí tem uma pergunta Pra vocês Lê aí Estão atacando Tá Então a gente Tem aí o seguinte O V0 É o mesmo Certo? Por quê? Porque é o mesmo canhão Com a mesma bala Tá? Tudo igualzinho Então o cara Tá um filho E foi Tá um outro Pra pegar Nos navios Certo? A pergunta é assim O navio B Tá mais longe Do que o navio A Entendeu? A pergunta é Qual é A gente demora mais Pra chegar Quem é o navio Atingido primeiro Por exemplo Qual é o navio Que é atingido Primeiro Se você O navio B Ou o navio L É Imagina São dois Não Você pode ter Um canhão Só Você atira A bala Levou tantos Segundos Pra chegar Aí depois Você atira De novo Ah Agora Eu vou atirar Do outro navio A bala Levou Qual é O que demora mais Qual é O que é Quem é atingido Primeiro Em termos Tem Pronto Ou então Dois Canhões De cartírica Tudo igualzinho Você atira Com os dois Tá certo A quarta Não é Não Você disse Vai afundar É o dia Que a bala Derra pra chegar Tá certo A quarta Porque falta Falta saber Qual é o ângulo Falta saber Também a velocidade Certo A velocidade De saída É igual Ah Então Falta o ângulo Falta o ângulo Falta o ângulo Falta o ângulo Do ângulo Não é É É O ângulo Do tiro Do A Paralto Que o ângulo Do tiro Do B Entendeu Você acha Que é B Que demora mais Que também Tá mais longe Pronto Então O primeiro É o B Porque por exemplo A bala Teria que perder A força completa Até ela fazer Chegar ao ponto máximo Cada coisa Deci pra Então Mas não tem A força não Tá certo A velocidade Velocidade Na subida Aí A gente Tirou aqui Cadê o tempo O tempo de voo Olha aqui O tempo de voo Vamos lá A resposta Tá aqui Tempo de voo Vamos comigo É 2 vezes 0 Então eu vou Botar aqui Debaixo Tempo de voo É 2 Quem é V0Y É V0 seno Entendeu Sobre quem Sobre G Entendeu Isso é o tempo de voo Certo Quem é Quem é Que leva mais tempo Para a bala chegar É A Pronto Porque Vai com um seno Embora eu tenha dado A bola do seno Entendeu O seno Um ângulo No A É maior Do que do B Entendeu Mais pra cima O T Tá certo Então Seno é crescente Né 0 a 90 Tá Então quando o ângulo For maior O seno é maior Então o T é maior Entendeu Então demora mais Em A do que em B Tá certo Mas aí não poderia Estar dizendo Que naquela situação Em que eles vão cair Ao mesmo tempo Como Não Não Aquele caso Temos o complementar Temos o voo Tá entendendo O que vai mais alto Demora mais Ah é É A expressão é essa Isso aqui é o tempo de voo É o tempo para chegar lá Apesar de eles chegarem No mesmo canto Mas eles têm uma relação Com um tempo diferente É Porque Quando você vai A palavra subir Vai mais alto Entendeu Porque O tempo total É isso aqui Vai chegar Por isso que a gente força maior Da quando vai pra cima É O que usa mais força Tem que usar mais força Não Não tem que mais sair De uma vez É uma velocidade Então Vendo no canhão Aconteceu a mesma coisa Com os dois casos O canhão não importa O canhão quando atira E mais nem é você Pega um chico Com uma baladeira Um estilígue na feira Você puxou e soltou Entendeu Então aquele estilígue Se eu soltar aqui Se eu jogar assim Se eu jogar pra cima A pedrinha sai com a mesma velocidade Entendeu Entendeu Tá claro isso aí Só pra fechar essa história A gente vai vir aqui E vou botar As equações de agora Isso volta No início da aula Que ele virou velocidade Que ele virou uma aceleração Que não vai ter nada Então eu vou fazer isso Pra esse carro aqui Pra gente encerrar Tá Então Vocês vejam Que Vamos lá Eu vou escrever A aceleração Então a aceleração Convidou Como é que é Nesse caso aqui Que a gente tem um projeto Tá Uma bola de futebol Por exemplo Eu não tenho nada No chip É isso Nada de chip É zero Porque a aceleração É AXI Mas aí AXI Mas aí Mas aí AXI Mas aí AXI Entendeu Então Esse A É zero Entendeu O Z No caso É Então eu tenho Um movimento Nessa direção Entendeu Você não quer ver o cara Chupando a bola Ela não vai para o outro lado Pode ir Quando você está bem feio Ela gira Mas é outra história A gente está tratando De partícula Eu não estou botando A bola para rolar Entendeu Então Esqueça essa história É o movimento Em linha reta Se o movimento É nessa direção É para cima Ela pode ir para cima E para baixo Ou então Andar assim Mas você não vê Ela ainda A 90 graus No ponto Que ela foi chutada Ela ganhou velocidade Assim Ela não aparece Uma velocidade Do outro lado De nada Está bem Então Eu só tenho O A No Y Entendeu Então o A Para que eu inventei Está Ele é Menos G J Se a G Está dizendo Que para cima É positivo Ok Então essa é a maneira Que você escreve É verdade Ok Então o A É isso aí Agora Cadê a velocidade Não é Vamos olhar A velocidade Quem é V Então daqui para frente Eu não vou mais escrever Esse termo no Z Não Porque não tem nenhum caso Está bem Não tem velocidade No Z Também tem posição Não tem posição no Z É zero Então não escreveu E a velocidade E a velocidade Como é que é V Eu não vou escrever Essa primeira Eu vou achar Cadê a velocidade Velocidade Não é para não Estar escrevendo tanto Vamos lá Me achem aí Vxi Para não ter Que estou fazendo Infeliz Vxi Mas daí Estão jogando Cadê a velocidade Do X Me ajudem aí Velocidade do X Opa É o V zero Entendeu Então no X Eu vou ter V zero XI Porque o do X É V zero E no Y Cadê o Y Olha o Y Aqui Y é V zero Y Menos Gp Não é É isso aí Entendeu Isso não quer dizer Vy Está certo É isso Então Opa No J Entendeu Então A velocidade É isso Agora eu vou fazer O seguinte Eu vou Eu posso botar Todo mundo Do V zero Junto Está certo Então Eu tenho V zero XI Mais V zero Junto J V zero Não é o V Não É o V Não é o J Eu tenho Esse cara Aqui Menos G D J Ok Então O que é que Isso vai me dar Isso vai me dar Uma velocidade Velocidade V V Igual Repara Ora O que é isso aqui Eu tenho V zero X É o meu vetor Velocidade Está entendendo Um pedaço do I Um pedaço do J Então Isso aqui É aquele vetor V zero No lançamento Está entendendo Então Se você lembrar bem É que eu escrevi Esse negócio Eu vou escrever Agora Ó V zero É isso Tá O que é que eu tinha Eu tinha Um pedaço Aqui Que é V zero XI Entendeu E tem um outro Que é aqui Para cima V zero Y Isso é meu V No início É o V zero Entendeu Então Esse cara Aqui É V zero V zero Entendeu Então eu vou V zero Mais G G G com I É quem G com I Menos G I É a aceleração São I Então Eu posso fazer Chamar assim Mais A Tem Entendeu É o A O A vetor São J Não Sim Mas A com J O G com J É o A Menos G J É A G J E o menos É o A Tá certo Tem a aceleração A aceleração É pra baixo A aceleração É pra baixo Foi Foi Talvez A velocidade Escrito Eleitorialmente Entendeu Se você quiser Enxergar Nessa expressão Aqui Pode Você diz Quem é V zero V zero X Mais Entendeu Aí Daqui Eu saio Eu caio Aqui e ele volta Tá Então você vê Que esse é o que a gente Tinha começado a descobrir No começo É esse aqui Entendeu E agora Tá faltando o que? Tá faltando o R A posição Né Então quem é a posição A posição É XI Mais Y J Não tem Z Z Tá certo É isso aí Cadê o X X É X zero Mais V zero X T Né Porque eu posso ter um caso Em que é X zero Então No lugar do X Eu vou botar Esse cara X zero Mais V zero X T Entende E pro Y Quem é? Y é isso aqui Y Zero Entendeu? Cadê o Y Aí vou botar o Y Aqui Mais Y zero V zero Y zero Mais V zero Y B Menos Né Menos B V G T Tá certo J Tá ok Agora a gente vai fazer o seguinte Olha aqui X zero Y zero Junto esses dois caras Então eu vou ter R igual X zero Y Mais Y zero J Entendeu? Agora eu vou pro termo de velocidade 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 Esse próximo termo aqui Mais V zero XI Olha só Eu tenho esse outro aqui V zero Y J Nos dois eu tenho tempo Tempo e tempo Tá vendo? Bota o parênteses Bota o tempo do lado de fora Tá ok Quem é que tá faltando? Tá faltando o último termo Então tá aceleração Que é menos Meio E G T2 E o J Tá né? Faltou esse cara Né? Pronto Aí Olha o R Que é igual R vai ser igual Olha Veja só Isso aqui É a posição inicial É o R inicial R é XI Mas YJ Mas ali é o zero Então é o início Então isso aqui É R zero Entendeu? Mais Próximo termo Esse termo aqui É o nosso V zero A gente acabou Tem que botar aqui Então isso aí é V zero T Entendeu? E quem sobrou? Esse camarada Junto com o I É o A Tá ok? Mais Um meio O que é que eu tô Obtendo aqui de volta Eu tenho Esta equação Que é A por causa X igual a X zero Vai ser zero T mais um meio T até dois Entendeu? Ela é Descrito de forma vetorial Tá? É que eu tenho isso Por X e por Y Entendeu? Cada um com o seu Cada um com o seu Se for no X Não tem A Porque esse A Aqui tá todo no Y No caso da gente Que não é que é No caso Do movimento De projeto Né? A equação Olha essa equação aqui V com A V zero Mais A A nossa Vai deprecida Só que Tá tudo escrito vetorialmente Entendeu? Esta aqui é a equação Já enrova tudo Enrova O movimento Nas duas Direções Ou nas três Se o movimento For intenso Nessas duas equações Eu posso manter O J Na aceleração Só pra lembrar Que só tem Em Y Pode Mas como você faz aqui Você escreve Em E o A A igual A menos G Entendeu? Aí você sabe Que só tem Mas como caso geral Que eu tenho A aceleração Em X Y Em Z Entendeu? Eu quero dizer o seguinte Se a aceleração Se a aceleração For constante Eu tenho a aceleração Em G X tem um Y E tem um Z Tá entendendo? A equação Pra posição É essa Entendeu? A equação Pra velocidade É essa daqui 1 Daqui Você quer saber Igual Com V zero X V de X É V zero X Mais A de X Tem É isso aí Se for no Y Não é? V de Y É V zero Y Mais A de X Esse aqui é uma forma Né? Você Vou dizer Escreve Atualmente Aqui eu tenho Três dimensões São três equações Se for em duas Eu vou ter duas equações É o equivalente É a forma compacta De você escrever Entendeu? Então é isso aí Tá joia? É quarta A gente se vê Né? Ok? Ok? Vou colocar Um dia Mais É isso aí É isso aí É isso aí O que você chama lá no Brasil?